Vamos continuar a correção agora da questão número 77. Bom, vou ler a questão para vocês, tá? E a gente vai tentar entender o que o exercício quer. O gráfico a seguir representa a temperatura T de uma amostra de uma água pura em 100 graus Celsius em função de um calor Q. É esse gráfico aqui, tá? Que ele está falando. A qual essa amostra está exposta no gráfico? Podemos observar cinco regiões. A, B, C, D e E, tá? Tu vê a AI, que é do menos 20 a zero. AB é onde fica constante a zero graus. AC, onde vai de zero a 100. AD é que a temperatura fica constante a 100 graus. E AE que está partindo de 100 para cima, tá? Tudo isso no primeiro gráfico do exercício. Onde B e D representam dois patamares, tá? Um é o patamar do gelo se transformando em água, fusão. E outro é o patamar da água se transformando em vapor, vaporização, tranquilo? Então, B, fusão. D, vaporização. Nas alternativas a seguir, as regiões A, B, C, D e E são representadas por ponto ou por frações de uma reta paralela ao eixo horizontal. Assinar a alternativa que representa corretamente essas cinco regiões no respectivo diagrama de fase da amostra de água pura anteriormente citada. Então, a partir daquele gráfico, temperatura em função de calor, que é o gráfico que está logo no início ali na questão, você vai ter que ver dez alternativas qual gráfico de diagrama de fase representa esse gráfico supramencionado. Beleza? Então, o gráfico de diagrama de fase é um gráfico desse tipo aqui. Que são os que estão na alternativa. Letra A, letra B, letra C e letra D, tá? Nas alternativas. Mas para como é que eu consigo analisar esse gráfico? Esse é um gráfico que nunca caiu na prova da EA, tá? Nunca caiu. É um gráfico que existe no ensino do ensino médio, tá? Quando você está estudando mudança de fase. Nem todos os livros dão a devida atenção a este gráfico. Por isso, muitos cursos também não falam sobre esse gráfico. Mas a especialista cobrou. Está no programa? Está. Poderia cobrar? Poderia. Nunca cobrou? Nunca cobrou. Então, antes de sair corrigindo esse exercício, eu queria fazer uma pequena aula de como analisar esse gráfico. Beleza? Então, vamos abrir um parênteses aqui, tá? E vamos aprender a analisar esse gráfico aqui. Esse gráfico é chamado de diagrama de fase. Também chamado de diagrama de estado. Ou ainda chamado de diagrama do ponto triplo ou tríplice da água. Tá? Você vai entender por que esse nome aqui é triplo ou tríplice. Diagrama de fase ou diagrama de estado é porque está mostrando ali a mudança da água, tá? Das fases da água. Mudança do estado. Então, por isso tem esse nome. E ponto triplo eu vou te explicar também. Esse gráfico, ele tem aqui nessa parte vertical, essa reta vertical, tá? A pressão. E aqui nessa reta horizontal são os valores de temperatura. Beleza? Pressão, temperatura. Eu fiz dez cores diferentes para ficar bem claro que são três tipos de gráfico, três tipos de funções dentro de um mesmo gráfico. Tem essa função aqui, tá? Tá em linha preta. Na vertical a gente vê que é uma função decrescente. Tem isso aqui que é uma parábola, tá? Com a concavidade voltada para cima, mas só essa perna da direita, em azul. E tem essa outra função aqui, que é uma parábola meio que deitada, né? Que é a parte representada em vermelho. Vamos entender agora o que representa cada uma dessas cores, tá? Essa daqui está separando o sólido do líquido. Então, essa função representa a passagem do sólido para o líquido ou do líquido para o sólido. Dependendo da ordem. Então, essa reta é chamada de linha de função da fusão, sólido para o líquido, ou solidificação, líquido para o sólido, tá? Então, essa linha preta é chamada de reta da fusão ou solidificação. Qualquer nome que pode aparecer no exercício, tá? Geralmente, eles dão mais ênfase que a linha da fusão. Eles pensam no sólido para o líquido, tá? Essa azul, você vê que é a passagem do líquido para o vapor. De novo, esta linha função azul está separando do líquido para o vapor. E do vapor para o líquido. Então, essa função recebe o nome de vaporização ou liquefação, tá? Daqui para cá, vaporização. Daqui para cá, liquefação. Então, esta azul representa a vaporização ou, se for daqui para cá, liquefação. Mais uma vez, eles dão mais ênfase ao nome vaporização, tá? Que é a passagem do líquido para o vapor. Bom, agora que você já pegou o bizu, né? Essa função aqui separa o sólido para o vapor. Ou vapor para o sólido. Qual será o nome dessa linha? Qual é o nome que se dá quando passa direto do sólido para vapor? Hein? Fala pra mim. Está aí. Sublimação. Tanto do sólido para o vapor como do vapor para o sólido, recebe o mesmo nome, né? Sublimação. Então, agora a gente já sabe o que representa cada uma destas linhas. Essa linha aqui é uma função da fusão, tá? Essa linha é uma função da vaporização. Eu vou usar sempre esse nome daqui, tá? E aqui é a linha da função da sublimação. Deixa eu agora mostrar para você como é que você vai interpretar isso aqui. Vamos supor que aqui seja a pressão de 1 atm, tá? 1 atm. E vamos supor que aqui seja na temperatura de 0 graus Celsius. Pensa aqui, tá? Eu estou nessa parte aqui do gráfico. O que acontece se a gente aumentar a pressão? Botar uma pressão maior que 1 atm. Sei lá, vou botar aqui, tá? 1,5 atm. Olha o que acontece. A temperatura de fusão, ela diminui. Entendeu? Então, isso que está mostrando no gráfico, que na água, se eu pegar a água e levar para um local onde tem uma pressão maior, a fusão acontece em uma temperatura menor. Ou seja, a passagem do líquido para o sólido acontece a uma temperatura menor se eu aumentar a pressão. Então, por exemplo, se eu aumentei a pressão agora, a fusão não vai acontecer a 0 graus. Ah, o gelo não vai se transformar em água a 0 graus. O gelo vai se transformar em água em uma temperatura menor. Vamos chutar um valor aqui? Menos 3 graus, tá? Exemplo prático disso. Já usou... Já fiz patinação no gelo? Colocando aquelas botas que tem uma lâmina aí embaixo. O que aquela lâmina faz na pista de gelo? Aumenta a pressão. Quando aumenta a pressão, a temperatura de fusão agora não é mais a 0 graus, é uma temperatura menor. Se aquela pista de gelo está a 0, fazendo uma pressão ali, aquela parte onde está pegando a lâmina vai começar a virar água. Porque agora a 0 graus, ela não fica mais de gelo para a água, tá? A fusão acontece em uma temperatura menor. Então, a 0 graus, ela vai estar em estado líquido. Entendeu? Não é mais um 0 que começa a virar água. Vai ser em uma temperatura menor. Que a pista não está, né? Então, ali onde está passando o patins, a gente não vai ter mais gelo. A gente vai ter agora água. Entendeu? A gente vai ter água porque a temperatura de fusão agora é menor. Tá? Vamos supor que diminuiu para a menos 3 e a pista ali está a menos 2. Tá? Que anteriormente ela ficaria em gelo, mas agora ela vai ficar em água. Tá? A menos 2 agora vai ficar em água porque por eu ter aumentado a pressão, a fusão agora ali acontece em uma temperatura menor. Entendeu? Então, esse gráfico mostra isso. Como é que fica o ponto de fusão quando a gente mexe na pressão ou na temperatura. Foi? Tranquilo? Deixa eu apagar isso daqui para a gente continuar a explicação. E não esqueçam, gente. Ficou dúvida? Não foi. Não esqueça de mandar sua dúvida no direto. Fechado? Bom. Vou explicar agora essa outra aqui. Que é a curva da vaporização. Vamos supor, vou botar exemplos práticos aqui, que esse ponto aqui seja o ponto de temperatura a 100 graus. E que isso aqui, para a gente fazer um valor conhecido, seja 1 atm. Tá? Vou botar 1 atm aqui. Então, significa que com essa pressão, a água entra na mudança de líquido para vapor a 100 graus. O que que acontece se eu jogar para cá agora? Se eu aumentar a pressão? Se eu aumentar a pressão, a temperatura de vaporização agora, ela vai aumentar. A água vai se transformar em vapor, não mais a 100 graus. Vai se transformar em vapor a uma temperatura maior que 100 graus. E o que que acontece se eu pegar uma pressão menor aqui? Se eu pegar uma pressão menor, a temperatura da água de vaporização vai ser um valor menor. Sei lá, 98 graus. Aqui dá para a gente fazer um exemplo prático. Quando a gente sobe uma montanha, a pressão diminui. Se a pressão diminui, a água entra de líquido para vapor em uma temperatura menor que 98. Show? Nós já aprendemos isso, né? Quanto mais alta a gente vai, a pressão diminui. A pressão diminuindo, a temperatura de vaporização vai diminuir também. Tranquilo? Então, você consegue ver isso aqui no gráfico. É claro, gente, agora lá em cima, a água vai entrar em estado de vapor e ebulição, né? Com uma temperatura menor. E quanto no nível do mar, o ponto de ebulição é na temperatura de 100 graus, lá no cima do morro, o ponto de ebulição agora vai ser a 98 graus Celsius. Porém, cuidado! Vamos supor que nessas duas situações, eu quero cozinhar uma batata. E vamos supor que essa batata só cozinhe a 100 graus Celsius. A pessoa que vai cozinhar a batata, tanto no nível do mar e tanto no morro, elas vão usar a mesma quantidade de calor. Então, é a mesma potência. Lá em cima, a água vai começar a entrar em ebulição mais rápido. Em 98 graus, a água já entra em ebulição. Aqui não. Aqui só vai entrar em ebulição a 100 graus. Só que a batata só cozinha a 100 graus. Então, aqui embaixo, vai chegar na temperatura de 100, a qual vai acontecer o cozimento da batata. Lá em cima, não. Porque lá em cima, quando chegar a 98, já está tendo a passagem do líquido para vapor e não está chegando a 100. Ou seja, aqui é a temperatura ideal para cozinhar a batata. Entendeu? Então, apesar lá de cima chegar a água, passando de água para vapor em uma temperatura menor, lá não vai cozinhar a batata, porque lá nunca vai chegar a 100 graus. A batata não fica totalmente cozida. É melhor dizendo assim. Tá bom? Então, esse exemplo, a gente também vê aqui. Tá bom? Por esse gráfico de fases. Tá? Deixa eu apagar aqui. Para poder ficar não tão sujo e você conseguir entender tudo direitinho. Tá bom? Bom, esses são exemplos que eu dei para você entender para que funciona esse gráfico aqui. Aqui eu coloquei um T e um C. Não entendemos? Esse T é o ponto de tríplice e esse aqui é o C, ponto crítico. O que significam esses pontos? O ponto tríplice é a temperatura que eu vou chamar de TT e a pressão, que eu vou chamar de PT, que acontece os três estados ao mesmo tempo. Ou seja, nesta temperatura e nesta pressão, eu consigo ter a água nos três estados ao mesmo tempo. Consigo ver o estado sólido, o estado líquido e o estado de vapor da água ao mesmo tempo. É claro que essa condição aqui é uma condição muito específica, tá? É quando a temperatura da água está mais ou menos a 0,01 graus Celsius e quando a pressão está mais ou menos a 617 pascal. Então, esse é o ponto triplo da água. É nessa pressão, com esta temperatura, a água apresenta os três estados físicos, tá? Sólido, líquido e vapor. Só para você lembrar aí, ter uma noção, ao nível do mar, a nossa pressão é de 1 vezes 10⁵ pascal, ou seja, 100 mil pascal. Então, isso é uma pressão bem menor do que a pressão ao nível do mar, tá bom? São condições muito específicas. Por isso que você não vai ver aqui no seu dia a dia a água com seus três estados, tá? Porque é uma situação bem específica, tá bom? Mas só para eu saber que ela existe, tá? A pressão mais ou menos 617, a temperatura mais ou menos 0,01 graus Celsius. Tá bom? E esse ponto crítico? É um ponto que quando a água se encontra, por exemplo, nessa situação, ou seja, com esta pressão, com esta pressão e com esta temperatura, a água está fora do gráfico, ela está depois do ponto crítico do gráfico. Está depois aqui da temperatura crítica, tá? Então, a gente não consegue passar ela para o estado líquido ou para o estado sólido. Você teria que passar primeiro para o estado do vapor para depois passar para esses estados aqui, tá? Então, é só para você entender que esse é o ponto crítico. Beleza? Tranquilo? Entendeu? Só mais um detalhe, tá? Para poder ficar completo agora e a gente ir para o exercício, tá? Eu sabia que tinha que estabelecer tudo isso para dar para fazer o exercício? Não. Eu estou fazendo aqui uma mini aula sobre esse gráfico aqui. Vamos botar uma situação hipotética aqui? Eu estou com a água nesse estado aqui. Ela está com esta temperatura e está com esta pressão. Se eu quiser manter a pressão constante e passar a água do estado sólido para o estado líquido, eu teria que jogar a água mantendo a pressão constante para esta temperatura aqui. A temperatura teria que aumentar. E com isso, mantendo a pressão constante, eu conseguiria passar a água do estado sólido para o estado líquido sem mexer na pressão, mas aumentando a temperatura. Tá? Fechado? Vamos supor agora que eu quero passar a água desse ponto aqui direto para vapor. Então, eu teria aqui... Deixa eu botar em outro lugar aqui para ficar mais tranquilo. Desse estado aqui para vapor. Eu poderia manter a temperatura constante. Deixa eu só desenhar o gráfico para ficar bonitinho. Passar do estado sólido para o vapor. Eu teria que manter a... Poderia manter a temperatura constante. Tá? Nesse valor. E a pressão jogar daqui para cá. Ou seja, da pressão desse valor jogar para esse valor aqui. Então, mantendo a temperatura constante diminuindo a pressão, eu consigo fazer a água sair do estado sólido para vapor. Ah, para não. Quero jogar para cá. Vapor, mas nessa condição aqui. Eu poderia manter a pressão constante e jogar a temperatura desse ponto aqui para esse ponto aqui. Tá? Então, nas duas situações eu transformei a água do estado sólido para o estado do vapor. Aqui eu deixaria ela com esta pressão e esta temperatura. com isso eu diminuiria a pressão mas iria manter a temperatura ou poderia jogar água do estado sólido para o estado do vapor por esse outro caminho aqui. Aonde eu manteria a pressão e aumentaria a temperatura. Ah, parar! Oi! E se eu quisesse jogar a água desse estado sólido para o estado líquido? Se você quisesse jogar do estado sólido para esse estado líquido o que você teria que fazer? Ó! Aumentar a pressão e aumentar a temperatura. Então, tirando a água desse estado sólido jogando para esse estado líquido você teria que passar aqui pela linha tríplice ou então só pela fusão aqui aonde você teria que aumentar a temperatura daqui para cá e aumentar a pressão daqui para cá. Show? Então aqui você pode brincar à vontade, tá? Esse é o gráfico que a EAR cobrou. Mas na hora da prova o que você teria que saber? Você teria que saber que olhando nas alternativas todos teriam uma pressão constante que é essa linha pontilhada. Então seria essa linha pontilhada aqui uma pressão constante. Tá? Uma pressão constante que ele não falou o valor. E aqui eu sei que acontece o estado sólido. Então aqui é quando eu tenho do menos 20 até o zero. Tá? Menos 20 até o zero. Aqui a transformação A que é o menos 20 até o zero no estado sólido. Aqui eu teria a fusão não é? que é a zero graus Celsius que seria o patamar B aqui seria o que? Aqui é sólido aqui seria líquido que é do B desculpa que é do B indo até aqui o D que aqui é o estado C não é? situação líquido que é do zero até chegar ao 100 100 graus e aqui ia ser do líquido para vapor sólido líquido vapor aqui seria 100 aqui seria exatamente o nosso ponto D e aqui seria o nosso ponto E que é água no estado do vapor. Então galera para quem teve um pouquinho de maldade viu que essa é a única alternativa que é a letra C que tem mais lógica na leitura do gráfico da questão então essa é a correção da questão 77 beleza? que era só você ver aqui a passagem água no estado sólido passagem do líquido para o sólido a zero graus água no estado líquido passagem do líquido por vapor ó é o gráfico aqui da vaporização e aqui água no estado vapor tranquilo? alternativa da questão 77 letra C eu sei que essa correção ficou um pouco mais longa por causa dessa explicação aqui dá uma olhada vê por calma qualquer coisa manda mensagem para mim tá? para você entender esse gráfico pode cair novamente pode nunca mais cair mas caiu nessa prova e a correção está aqui feita questão 77 foi dar aqui o espaço para você dar uma olhada analisar tranquilo? agora vamos para a questão número 78 vem comigo então galerinha vamos agora corrigir a questão 78 e 79 numa tacada só tá bom? então não esqueçam de pegar a sua prova para acompanhar essa correção que está na aba materiais entendeu? que aí você consegue acompanhar direitinho o que eu estou lendo aqui e não ficar aí perdido fechado? tranquilo? estamos juntos? então vamos lá então galera questão número 78 era uma questão de ondas misturada com física moderna tá? então você tinha que juntar os conceitos dos dois para poder sair bem nessa questão fechado? então vamos lá é uma questão para você ver qual está certa então vamos ler passo a passo cada uma ver aonde tem erro para a gente poder analisar certo os diversos tipos de ondas eletromagnéticas recebem diferentes nomes e formam um conjunto denominado espectro eletromagnético nessa hora se você está na plataforma você iria apelar para o homem lux gama tá? na plataforma eu dou esse bisuzinho aqui em pista moderna que é o espectro eletromagnético ondas de rádio micro-ondas infravermelho luz visíveis né? ultravioleta raio-x e raio-gama beleza? dentre as alternativas a seguir a sinal é aquela que descreve corretamente os conceitos da física envolvido na classificação do espectro então agora a gente vai ler com calma as ondas de rádio ondas de rádio são utilizadas para transmissão de informações certo? até aí ok e devido ao maior comprimento de onda maior comprimento de onda será que é isso mesmo? daqui para cá a gente tem a menor frequência e maior comprimento maior frequência e daqui para cá a gente tem menor comprimento de onda e maior comprimento de onda então devido ao maior comprimento de onda onda de rádio maior comprimento de onda necessitam de um meio para se propagarem não ondas eletromagnéticas não necessitam de um meio elas se propagam onde elas quiserem porque elas são sinistras não é isso? então esse necessita de um meio para se propagar é o caso das ondas mecânicas elas só se propagam em meio material a onda eletromagnética se propaga no vácuo se propaga em meio material se propaga onde ela quiser então esse necessita de um meio pegou com isso a letra A está errada letra B A região da luz visível apesar de fazer parte do espectro eletromagnético é composta por ondas mecânicas não a luz visível não é composta por ondas mecânicas a luz visível é uma onda eletromagnética compreende uma faixa do espectro que é perceptível ao olho humano ok entendeu? ela é perceptível ao olho humano ok agora que ela é composta por ondas mecânicas não 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 então por esse caso a letra B está também errada letra C aí vem uma pontinha para fazer os raios X são ondas eletromagnéticas que podem ser geradas em tubos de vácuo beleza eu falo isso na plataforma e apresento frequências compreendidas entre 10 a 16 10 elevado a 16 e 10 elevado a 20 hertz opa o raio X está na frequência de 10 elevado a 16 a 10 elevado a 20 hertz e consequentemente deve apresentar comprimento de onda de 10 a oitava aqui a frequência 10 a oitava a 10 a 12 metros aqui é comprimento de onda será que isso é verdade? vamos fazer conta para a gente ver como é que a gente sabe que essa frequência equivale a esse comprimento de onda que está compreendida nesse comprimento de onda como é que eu vou saber que essa esse intervalo de frequência está compreendido com esse intervalo de comprimento de onda vamos fazer conta? vamos lá o que eu vou usar vai lamber ferida olha ela aparecendo aqui velocidade 3 vezes 10 a oitava mas para ele não deu a velocidade já tem que saber que a velocidade das ondas eletromagnéticas é 3 vezes 10 a oitava tá bom? comprimento de onda vou usar aqui o 10 10 a oitava 10 a oitava e vamos ver que frequência que a gente vai achar que frequência corta aqui corta aqui frequência ficou igual a 3 ou seja nananina não tá? não bateu no 10 a 16 ficou bem longe disso é um 3 somente e agora vamos fazer o outro vai lamber ferida 3 vezes 10 a oitava comprimento de onda 10 a 12 vezes frequência frequência vai ser igual a 3 vezes 10 a oitava dividido por 10 elevado a 12 frequência vai ser igual a 3 vezes 10 a menos 4 hertz e ficou bem longe também do que a gente esperava que era o 10 a 20 tá? então por essa rápida conta aqui a gente vê também que a letra C está errada então a A está errada a B está errada e a C também está errada show? vamos agora fazer então agora ver a letra D direitinho pra ver como é que está a letra D a letra D fala o seguinte a radiação na faixa infravermelho é um tipo de onda eletromagnética e portanto é constituído por ondas transversais ondas eletromagnéticas são ondas transversais nos quais o campo elétrico e o campo magnético formam variam perpendicularmente entre si e a direção de propagação se lembra que eu faço ondas eletromagnéticas são ondas transversais o campo magnético cria o campo elétrico o campo elétrico que cria o campo magnético e assim elas se propagam para o infinito então a letra D é exatamente sobre essa teoria então a letra D está certa e com isso a gente mata que a questão número 78 o gabarito é D de dinâmica física dinâmica tranquilo? 78 foi? agora vamos partir para 79? segue? bom galera agora a gente vai para a questão número 79 79 na questão 79 olhando assim parece uma coisa do outro mundo mas calma aí que a gente vai chegar o desenho está bem parecido com o da folha confirme aí o desenho está igual da folha? conforme a figura seguir que representa o circuito elétrico na forma de um paralelepípedo contendo quatro resistores ohmicos interligados por fio ideais um, dois, três, quatro resistores e se for conectada a uma fonte de alimentação ideal de corrente contínua que forneça uma diferença de potencial de 8 volts então esses resistores aqui nessa associação estão ligados a uma DDP de 8 volts entre os pontos A e B o valor da intensidade da corrente elétrica total fornecido será D ele quer saber o valor da corrente total galera se você sabe o bizu dos pontos lembra o que eu falo com vocês quando está confuso não está entendendo nada marque os pontos ó aqui é A aqui é A aqui é A aqui é A porque aqui é A porque daqui pra cá não tem nada nenhum resistor então aqui vai ser A aqui tem outra junção de fios não tem nenhum resistor no caminho aqui vai ser A aqui pode ser A não porque tem um resistor aqui aqui vai ser A aqui vai ser A aqui pode ser A não porque tem um resistor aqui não tem caminho pra cá aqui pode ser A não porque tem um resistor aqui tá então agora vou fazer desse lado aqui Aqui é B, aqui por baixo, aqui é B, aqui por cima, aqui é B e aqui é B, tá? Então, eu consegui marcar os pontos. E o que eu verifiquei? Que todos esses resistores estão entre ADDP a B. Qual é a conclusão que eu chego? Que todos eles estão paralelos entre si. Tá? Muita gente vai querer fazer a REC agora. Você pode tentar fazer a REC, vai te dar um pouco de trabalho, mas vai sair sim, tá? Você faz a REC desses quatro, como se fosse em paralelo. E depois joga no REC e vai descobrir a corrente total, tá bom? Só que eu não vou fazer desse jeito, porque eu já sei que vai me dar um trabalhinho. E outra coisa, eu observei que ADDP, ela tem um valor numérico que dá uma divisão exata. Por quê? Porque eu sei que para descobrir a corrente, eu usarei o URI. E eu sei que cada corrente vai ser igual a ADDP, AB, que é a ADDP que está entre cada resistor, dividido pela OO, a sua resistência. A resistência está multiplicando, passa a estar lá dividindo. Então, por exemplo, a corrente daqui vai ser igual a ADDP8, porque é AB, 8, dividido por 2, ou seja, 4 amperes. Essa daqui, essa corrente, vai ser igual a ADDP, 8, repare que esse resistor está entre os pontos A e B, que vale 8 volts, dividido pela resistência 1, 8 amperes. Já a corrente que vai passar nesse resistor aqui, vai ser também 8, dividido por 4, 2 amperes. E por fim, essa corrente aqui, vai ser 8, dividido por 8, vai dar 1 amperes. Desse jeito, fica mais fácil do que eu fazer a REC, tá? A REC vai mudar um pouco mais de trabalho. Aqui, essa conta fica mais rápida. Então, por cada resistor, vai passar essas respectivas correntes, dando para mim uma corrente total de 4 mais 8, 12, 12 mais 2, 14, 14 mais 1, 15 amperes. E esta resposta está na alternativa letra D, também de dinâmica física, dinâmica. Com isso, a questão 78 foi aqui, e a questão 79 também foi aqui. Só um comentário rapidinho em relação à questão 78. Eu usei na fórmula o comprimento de onda para ver se a frequência batia, tá? Você pode fazer diferente. Você pode usar a frequência para ver se bate o comprimento de onda, tá bom? Você vai ver também que não vai bater. Se você usar a frequência, aqui você acharia 3 vezes 10 a menos 12, e aqui 3 vezes 10 a menos 8, tá bom? Que também não bate. Aqui é 8 e 12, não menos 8 e menos 12, tá bom? Então, dá para fazer dessas duas maneiras. E aqui, como eu te falei, você pode fazer pela REC, ou você pode descobrir a corrente em cada ramal e depois somar todas as correntes. Porque a gente sabe que a corrente total é a soma das correntes parciais em um circuito paralelo. Bisuzinho da plataforma também. Então, galera, segura aí que vamos agora para a questão 80 em diante, tá bom? Espaço para você fazer seu print. E agora, segue comigo. E aí, galerinha? Vamos agora para a questão número 80. Vamos seguir? No alto de um prédio, foram abandonados a 10 metros de altura em relação ao solo, simultaneamente, a partir do repouso, duas esferas homogênicas, A e B. Então, vou fazer o desenho aqui, para a gente entender o que está acontecendo. Duas esferas, A e B, tá? Todas as duas estão a 10 metros, tá? E todas as duas foram abandonadas. As informações estão aqui. Com valores de massas de 4, massa de A, 4 quilogramas, massa de B, 8 quilogramas. Desprezando a resistência do A e adotando a intensidade da aceleração da gravidade local igual a 10 metros por segundo ao quadrado, pode ver que a questão foi muito bem feita. Ele falou sobre a intensidade da aceleração da gravidade, ou seja, o módulo dela. Podemos afirmar que a esfera A atinge o solo antes da esfera B. Hum, queda livre. A gente sabe que a massa não importa, lembra? Se a gente está desconsiderando a resistência do A, não importa a massa. As duas sendo lançadas simultaneamente irão cair ao mesmo tempo e chegarão no final com a mesma velocidade, já que estão saindo da mesma altura. Então, ninguém chega antes de ninguém. Então, com isso, já posso considerar a letra A errada. Letra B. A esfera A atinge o solo antes da B. Mesma explicação da anterior. Errada também. Então, a letra C. As duas esferas atingem o solo ao mesmo tempo. Show! Além disso, a energia cinética de A, no instante que toca o solo, será de 4 mil joules. Vamos calcular a energia cinética de A? Vamos lá. Energia cinética de A vai ser mv ao quadrado de A sobre 2. A massa de A vale 4. A velocidade de A quando toca o solo, não sei, mas eu posso calcular. Vamos fazer aqui, um rastro aqui. Velocidade de A ao quadrado vai ser igual a 2gh. Eu estou usando aqui a equação de Torricelli, tá? Eu tirei a velocidade inicial porque ela é zero. Então, vamos lá. Velocidade de A vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes 10 vezes 10. Não é? A altura é 10. A gravidade é 10. Com isso, a gente chega que velocidade de A é igual a raiz quadrada de 200. Bom, galera. Eu poderia ter já botado aqui, ó. Tá vendo? V ao quadrado? V ao quadrado vai ser 2 vezes 10 vezes 10. V ao quadrado vai ser 200. Tá? Então, aqui eu já coloco, ó. Não passe essa raiz para esse lado. Tá? Continuo deixando ela do mesmo lado. Aqui, ó. Para mostrar que o V ao quadrado vale 200. Então, na hora de substituir V ao quadrado, eu já coloco 200 direto. Entenderam o que eu fiz? É mais rápido, né? Dividido por 2. Corta aqui, corta aqui, dá 100. 4 vezes 100, 400 joules. Então, ele está falando que vale 4.000 joules. Não, não vale 4.000 joules. Vale 400 joules. Sabendo que A está errada, B está errada e C também deu errada, a resposta C só pode ser letra D. D de dinâmica, física dinâmica. Vamos confirmar? As duas esferas atingem o solo ao mesmo instante, certo? Além disso, a diferença entre os valores da energia cinética de A e de B no instante que toca o solo será de 400. Opa! Ele está falando que a diferença entre os valores da energia cinética de A e de B valem 400. Vamos calcular quanto que vai ser a energia cinética de B? Energia cinética de B. Aqui é A, aqui é B. Vai ser M, B ao quadrado de B sobre 2. Galera, pensa comigo. A massa vai valer agora 8. A velocidade de B ao quadrado vai ser o mesmo valor da velocidade de A ao quadrado, porque é a mesma condição, tá? Repara que é a mesma altura, a mesma gravidade, então vai ser o mesmo valor. Então aqui vai valer 200. Corta, corta, dá 100. 8 vezes 100, 800 joules. Sim! A diferença entre as energias cinéticas é de 400 joules. mostrando para a gente que a resposta da letra D está confirmando o que eu já tinha dito antes. Show? Tranquilo? Então a questão letra D, a questão número 80, letra D, resolvida. Vamos aqui marcar. Vai ficar tudo organizado bem bonitinho, como se você estiver estudando. Show? E o que a gente vai fazer agora? Agora, a gente já vai partir para a correção da questão número 81, que é uma questão que a especialista fez uma pegadinha. Então se você estava atento na hora da prova, você não caiu nesta pegadinha. Ou caiu? Comenta aí. Tá? Caiu na pegadinha para não voltou para ler de novo a questão, né? Não entendeu que o exercício queria. Ai, te dá um cascudo. Vamos lá, gente. Questão número 81. Um objeto real é colocado perpendiculamente sobre o eixo principal a uma distância P do centro óptico de uma lente convergente. Opa! Lente convergente. O foco é positivo. De distância focal igual a 32 centímetros. Nessa configuração, conjuga-se uma imagem real, imagem real P' positivo, mas o I é negativo, porque toda a imagem real é invertida. Então P' positivo, localizada a 1,6 metros do centro óptico. Então nessa configuração, conjuga-se uma imagem real localizada a 1,6 metros. O que ele está dando aqui? Esse 1,6 metros é o quê? O P' e o P' e o P' nós já vimos que ele é positivo. Esse 1,6 metros passando para centímetros é a mesma coisa que 160 centímetros, metros, decímetros, centímetros. Show? Mantendo o seu objeto na mesma posição, o P não mudou, o P continuou o mesmo. Então esse P aqui continua o mesmo para cá, mantendo o mesmo P. E apenas substituindo essa lente por uma outra lente também convergente, ou seja, foco positivo. De distância focal de 0,3 metros. 0,3 metros é a mesma coisa que metros, centímetros. 30 centímetros. Qual será em sentido a distância entre a nova imagem e o objeto? Bom, isso que eu falo. Ele quer saber a distância entre a nova imagem e o objeto. Então o que eu vou calcular aqui? Eu vou calcular qual é a distância da imagem para a nossa lente, ou seja, o P'. Que aí eu consigo descobrir quanto equivale o P, eu vejo qual é a distância de P e P'. Fechado? Então vamos descobrir aqui o nosso P'. Para descobrir o nosso P', eu tenho que saber o P. Então vamos descobrir o nosso P aqui, tá? Bom, gente, eu tenho foco, P' e quero saber P. Qual é a fórmula que eu vou usar? A fórmula da fimose. O que é fimose? É o P com P'. O que é fimose? É o P com P' Produto pela soma. O foco vale 32. O P eu quero descobrir. O P' vale 160. O P não sei, o P' é 160. Vamos trazer a matemática que é ao meu favor. Se eu simplificar aqui por 32 dá 1, se eu simplificar aqui por 32 dá 5, tá? 5 vezes 32 dá 160. Vou pegar esse valor e passar para cá multiplicando. Show? Então vai ficar 1 vezes P dá P. 1 vezes 160 dá 160. E aqui vai dar 5P. Passa esse P para cá, vai ficar 5P menos P. Que vai dar 4P igual a 160. P vai ser igual a 160. 60 dividido por 4, que vai ser igual a 40 centímetros. Show? Tranquilo? De boa? Então eu tenho aqui que o P vale 40. Se o P aqui vale 40 centímetros, o P daqui também vale 40 centímetros. Vamos descobrir agora o P'. Mesma fórmula, tá gente? Porque eu tenho foco, tenho P, falta P'. Então eu vou usar de novo a fórmula da Fimose. De novo a fórmula da Fimose. O foco dá 30. O P dá 40. O P' não sei. 40 mais P'. Usando a matemática aqui, corta esse zero, corta esse zero. Passo para cá multiplicando. 3 vezes 40 dá 120. Mais 3 vezes P', 3P'. 1 vezes 4P', 4P'. Passando para cá, 4P' menos 3P', P'. P' igual a 120 centímetros. Bom, repare que aqui a imagem também deu real, tá? É mole você ver isso, porque você vê que ele está 40 e está depois do foco. Então depois do foco a imagem sempre é real, né? Fica entre o foco e o anteprincipal, a imagem real. Bom, repare que na letra A tem o 40, mas não é isso que ele quer. Ele não quer saber o valor do P'. Repare que na letra C temos o 120, que é o valor do P'. Mas ele não quer o valor do P'. Ele quer qual a distância entre a nova imagem e o objeto. Se a gente agora desenhar aqui a lente, a gente sabe que se o objeto está aqui, 40 centímetros, tá? O objeto, ele formou uma imagem que vai ser invertida, né? Porque toda a imagem real é invertida. A imagem vai estar aqui. A uma distância da lente de 120 centímetros. Mostrando pra gente que a distância entre o objeto e a imagem vale 40 mais 120. Ou seja, 140 mais 120, 160 centímetros. Entenderam? De boa, tá? Então aqui eu somei esses dois valores, tá? 40 mais 120, 160 centímetros. Resposta que está na letra D. D de dinâmica, física dinâmica. Então, galerinha, espaço aí pra você fazer o print. Mostrando aí que com isso a gente chega à correção da questão número 81. E agora a gente segue pra correção da 82 em diante. Continua comigo. E aí, galerinha, vamos agora pra correção da questão 82, que não era uma questão fácil, tá? Você vai ver o Fazendo e falar, caraca, era só isso? Tá, mas na hora da prova, eu não considero essa questão uma questão fácil, tá bom? Então, eu vou fazê-la de uma maneira errada, como muita gente tentou fazer na hora da prova, e depois eu vou falar qual era a visão que você tinha que ter pra poder resolver a questão de forma certa. Fechado? Então vamos lá. Primeiro é você colocar isso em forma de desenho, pra você entender o que está acontecendo. Não era uma questão simples, tá? Vamos lá. Uma partícula de dimensões desprezíveis de massa M e carga Q é lançada com uma velocidade V. Então eu vou desenhar aqui essa partícula de massa M e carga mais Qzinho, que foi lançada com uma velocidade V, tá? Show? Tranquilo até agora? Deixa eu ver esse vetor aqui, quem sabe que velocidade é grande do vetor é, mas eu vou tirar pra não ficar muita informação. Desloca-se numa trajetória retilínea em direção ao núcleo de um átomo. Então aqui está o núcleo de um átomo, tá? O núcleo ali de um átomo, considerado aqui no estado fundamental. Estado fundamental significa que ele está estável, tá? Esse átomo submete essa partícula a um potencial colombiano devido à carga mais Q. Então aqui vai ter um potencial. Esse átomo está fazendo um potencial naquela partícula. E ele falou que a carga desse cara é uma carga de mais Q. Show? À medida que se aproxima do núcleo, a velocidade da partícula é reduzida. Dá pra entender, né? Porque eles têm carga de sinais iguais, então aqui vai ter força de repulsão. Então a velocidade vai estar diminuindo, ele vai estar no movimento retardado. Até atingir o repouso a uma certa distância R do centro do núcleo. Então vamos supor que nesse momento a velocidade dessa carga chegou a zero. E esse é o momento que ele está a uma distância R do núcleo. Show? Logo em seguida, a partícula passa a se deslocar na mesma direção, só que em sentido oposto. Claro! Retardou, a força continua de repulsão, ele vai ir pra lá acelerando. Show? Afastando-se do núcleo. Show! Considerando que a energia se conserva, então tem conservação de energia aqui, não há nenhuma influência sobre a partícula durante o deslocamento, então não existe nenhuma outra força, tá? O potencial colombiano na posição de lançamento é zero. Então aqui eu tenho um potencial, tá? Eu vou chamar de potencial inicial de zero. Olhar pra eu não confundir esse potencial com velocidade, tá? Que é potencial. Potencial inicial zero, tá? Deixa eu botar aqui esse V de velocidade. E esse V aqui é de potencial inicial, tá? Como a gente representa potencial e velocidade pela mesma letra, eu tenho medo de você confundir na hora. Fechado? Assinale a alternativa que indica corretamente a expressão para determinar essa distância R do centro do núcleo do átomo. Considere K a constante. Então, gente, o que fazer? Essa que é a pergunta agora. O que fazer? Tá? Essa questão é muito parecida com uma questão que eu dei no meu simulado, tá bom? É claro que não era tão trabalhada desse jeito aqui, mas era uma questão que você usava, um conceito que a gente pode usar agora. Qual é o conceito? Que trabalho é igual à variação da energia cinética. Por quê? Ele tá dando massa, velocidade, entendeu? E aí você olha aqui pra resolução, aparece massa, aparece velocidade. Então, você pode desconfiar que vai vindo aqui. É a única função que a gente tem massa e velocidade aqui, é a variação de energia cinética. Tá igualando a trabalho. Então, vamos desenvolver o cálculo aqui? Trabalho. Trabalho eu vou botar aqui é menos F vezes distância. Por que menos F? Porque a força vai ser contra o deslocamento. Variação da energia cinética. Energia cinética final, que vai ser zero, porque a velocidade é zero, tá? M V ao quadrado V final sobre 2, menos a energia cinética inicial. Massa, velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Como eu já falei pra vocês, aqui eu vou cortar, porque a velocidade final é zero. Então, corta. Menos e menos aqui eu posso multiplicar por menos 1. Os dois lados vão ficar positivos. Então, força vezes distância é igual a M. Velocidade inicial é V ao quadrado sobre 2. Bom, o que que é força? É K, Q, Q, sobre toda essa distância. Toda essa distância, né? A distância que a força fez aqui, tá? Toda essa distância. R, D mais R, tá? Vou chamar aquela distância aqui de T. Mais R ao quadrado. E essa distância aqui é a distância que andou, que é a distância D mesmo. Então, chegamos aqui. Quando a gente chega aqui, a gente tem um problema. A gente não tem essa distância. E a gente começa a bater cabeça aqui. Como isolar essa distância R pra chegar em uma das alternativas? E é aqui que a galera se desespera e fala Parti, não consegui fazer, vou embora, tá? Por quê? Não era pra fazer desse jeito. Esse não era o jeito que você vai achar uma das respostas certas. Então, galera, como é que a gente teria que resolver essa questão? A maldade está ali no potencial de você lembrar que existe uma outra fórmula de trabalho pra poder conseguir calcular uma questão que envolve trabalho e variação de energia cinética. Que é o seguinte, tá? Vamos começar do mesmo jeito. Trabalho é igual variação de energia cinética. Mas qual é a fórmula do trabalho pra força elétrica? Uma que a gente usa muito. Ah, bisuzinho da plataforma, bisuzinho da plataforma, hein? Que vá menos bebê. Essa fórmula é de trabalho também, tá? Se você pensou nessa fórmula antes dessa, parabéns. É por esse caminho mesmo, tá? Agora, se você pensou nessa daqui antes, você acabou se enrolando e perdendo a estabilidade emocional, tá? Então, vem pra cá. Vai ser igual a variação da energia cinética. Massa, velocidade final quadrado sobre 2, menos massa, velocidade inicial quadrado sobre 2. A carga da partícula que se movimenta é a carga aqui. VA é o potencial de onde ela está. Aqui ele falou que o potencial inicial é zero. Então, aqui é zero. VB é o potencial pra onde ele foi, que é esse potencial aqui. Aqui eu vou chamar de potencial VB, tá? O que é potencial? Qual é a fórmula do potencial? K, geradora do potencial Q, a distância daqui pra cá, R. Olha o meu problema sendo resolvido. Nessa fórmula tem apenas o R, que é justamente quem eu quero descobrir. A gente sabe que a velocidade final é zero, então isso é cortado, menos massa, velocidade inicial, que é V, sobre 2. Então, galera, é aqui que você teria sucesso. É fácil a questão? Não, não é fácil. Você teria que ter interpretado isso aqui corretamente e teria que ter sacado, que você teria que fazer trabalho igual a variação de energia cinética no trabalho usado dessa forma, que vai A menos VB. Tá? Agora é só calcular. Q que multiplica menos KQ sobre R igual a menos MV ao quadrado sobre 2. Multiplicando aqui vai dar menos KQQ sobre R igual a menos MV ao quadrado sobre 2. Multiplicando por menos 1, esse sinal negativo some. Então fica... Ah, vou fazer mais, tá? Vou passar esse R que está dividindo pra cá multiplicando. Então fica KQQ igual a MV ao quadrado vezes R sobre 2. Por que eu fiz isso? Porque agora eu vou isolar o R, tá? Então esse 2 está dividindo, passa pra cá multiplicando. 2, K, Q, Q. Esse MV ao quadrado que eu estou explicando, passa pra cá dividindo. MV ao quadrado. Igual a R. Essa resposta R igual a 2KQQ sobre MV ao quadrado é a resposta que se encontra na letra D, D de dinâmica, física e dinâmica. E aí, curtiu? Gostou? Questão número 82, então... Foi, tá? Então agora a gente vai partir pra correção da questão número 83. Segura aí. Então galerinha, vamos agora corrigir a questão número 83? Vamos lá? Um determinado carro elétrico de massa de 1.850 kg. Então, ó, questão número 83. Massa do carro. 1.850 kg. E levando dois ocupantes de massa igual a 75 kg a cada. Então, a massa das pessoas, massa dos passageiros, é igual a 75 vezes 2, 150 kg, tá? Partindo do repouso, velocidade inicial zero, em uma pista retilínea horizontal, consegue atingir a velocidade de 108 km por hora, tudo isso no ΔT de 4 segundos. Para obter essa aceleração, essa variação de velocidade em função do tempo, o motor do carro deverá ter no mínimo a potência de quantos HP? E ele dá uma moral aqui pra gente. Ele fala que cada um HP equivale a 750 W. Não é a primeira vez, pelo menos nessas últimas quatro provas, que a especialista não dá isso aqui pra gente já de mão beijada, tá? Então, tá de graça aqui pra você. Bom, é uma questão que envolve potência, tá? Uma questão que envolve potência, que ele me deu uma massa aqui, show? Que a gente pode calcular, então, que essa massa total vale 2.000 kg, 1.850 mais 150. Eu tenho variação de velocidade e tenho aceleração. Com isso, dá pra achar massa, aceleração, força. E eu tenho velocidade e tempo, que dá pra achar também velocidade média, né? Tenho as duas velocidades. E é uma questão que envolve potência. A primeira fórmula que tá vindo na minha cabeça aqui, gente, é a potência é igual a força vezes velocidade média. Inclusive, tem uma questão dessa na plataforma. Se você procurar, você vai ver lá, tá? Então, olha só, potência vai ser força. O que é força? É massa, 2.000, vezes aceleração. O que é aceleração, gente? A aceleração, deixa eu calcular aqui de forma separada, tá? O que é força? É massa vezes aceleração. Força vai ser igual a massa de 2.000. E a aceleração é a variação da velocidade em função do tempo. Com isso, força é igual a 2.000. Se você calcular separada e depois juntar, pode fazer também, tá? Variação da velocidade. Vou deixar em quilômetros por hora? Não. Vou passar pra metros por segundo. 30 metros por segundo. Então, a variação de velocidade vai ser de 30. E o tempo? 4. Tá? Lembrando, você pode calcular aceleração separada e depois jogar pra cá. Eu vou fazer essa brincadeira aqui que eu acho mais bonita. 2.000 dividido por 4 vai dar 500. Logo, a força é igual a 3 vezes 5, 15, acrescendo 3S. 15.000 N. Achei a minha força. E a velocidade média? Lembra? Existe uma fórmula da velocidade média que eu gosto muito dela, que é pra usar no M. R.U.V. Ou seja, quando a aceleração é constante. velocidade média vai ser V0 mais V dividido por 2. Velocidade média vai ser velocidade inicial 0, final 30, dividido por 2, que é igual a 15 metros por segundo. Pega a velocidade média e joga aqui. Então, essa potência vai ser igual a 15 vezes 15, dá 225, 300, 3S. Então, a potência é de 225.000 watts. Por que em watts? Porque em todo momento eu usei todas as unidades no sistema internacional. Achei no sistema internacional. Agora eu quero passar pra HP. Como é que eu vou passar? Ou faz uma regra de 3. Um HP equivale a 750. Então, X equivale a 225.000. Ou é só você pegar isso aqui e dividir por 750. Que aí você vai ver a quantidade de HP que eu tenho aqui. Corto, corto. 225 dividido por 75, vezes 2, dá 150, vezes 3, né? Então, aqui vai dar 3, acrescenta esses dois zeros, 300 HP. 300 HP é a resposta que está na nossa letra B, B de Brasil, acende. Show? Não era uma questão tão difícil. Bastava você ter esse conceito aqui, tá? Que é uma forma mais simples de você chegar ao resultado dessa questão, tá bom? Então, galera, a questão 83 foi. Vamos partir agora pra questão número 84. Segue aí. E aí